Fala pessoal, é o Sam aqui e eu não vou poder estar fazendo live nesse final do ano, então deixei preparado aí pra vocês um guia de como conseguir todas as conquistas do StarCraft 2, da campanha dele. Então, na primeira missão do Wings of Liberty ainda, a gente tem aqui o dia da libertação, que nas conquistas dessa missão é o dia da libertação, que é completar todos os objetivos da fase, o Raynor está de volta, tem que matar 5 unidades com o Raynor, ele tem que só dar o último hit, não é só ele enfrentando sozinho não, abaixo o Mengsk, tem que matar todas as unidades inimigas, e as conquistas de longo prazo são algumas conquistas que a gente tem que fazer um pouquinho nessa missão, um pouquinho na segunda, alguma coisinha talvez aí entre uma missão e outra, se a gente quer falar com algum personagem, mas nessa primeira missão não tem muito o que falar disso, é a primeira missão do jogo, né? A única coisa que a gente tem que fazer é não deixar o Raynor morrer. E, gente, eu vou pular as animaçõezinhas do jogo, as cutscenes, isso daqui não é um let's play, se eu deixar as cutscenes rolarem, vai aumentar muito o tamanho do vídeo, o tempo dele, acho que, se você está vendo um vídeo de como conseguir as conquistas, você já deve ter visto o jogo normal, né? A primeira missão aqui é bem simples, Eu coloco o Raynor na frente, assim, pra... Porque ele aguenta mais tiro, ele aguenta mais tiro, ele tem um range maior, seria bom colocar atrás dele, mas não quero perder se os soldados estão cedo. Deixa eu selecionar todos os soldados numa hotkey aqui, aí facilita o... na hora de fazer o Raynor matar uma unidade. Ali, você vê... Quando a unidade estiver morrendo, você tira, você manda o soldado parar de atacar, e agora o Raynor ali já está com 4 abates. Ele está quase morrendo também, mas ele já está com 4 abates, então a gente... tem isso, pelo menos. Agora a gente espera, não vai atacando não, espera as unidades caírem, e vai. Não consegui matar ninguém com o Raynor nessa, mas tudo bem, tinha muito soldado, que eu ainda não tinha controle. e a gente conseguiu ali matar o último soldado que a gente precisava para conseguir a conquista de Raynor está de volta. Então deixa os outros soldados tomarem tiro agora também. As suas liberdades devem ser próprias. Cala a boca, Manks. Agora, gente, você vê que tem alguma unidade que está bem danificada, você manda para trás. Manda para trás. Porque pelo menos assim eles podem atacar ainda. Calma em bala, agora, seus malditos. Só tem um soldado com bastante vida aqui ainda, e... Beleza. Já morreu muita gente, mas tudo bem. A última estátua que a gente precisa matar, a única placa holográfica. Vou esperar os... esses civis aqui virem juntos para facilitar. Por favor. Nossa, só tem mais dois soldados e o Raynor. Mas tudo bem, a gente consegue. Tem que tomar cuidado com essas vikings aqui agora. Beleza, deixa os civis morrer, hein? Tá certo, gente. Então, terminamos aí a primeira missão. Rapidinho, então a gente já vai começar a outra já. Não vou... não vou fazer um vídeo só com... quatro minutos ali. Bom, conseguimos aí as outras conquistas. E... vamos continuar aqui. Kerrigan. Agora, uma ceninha ali com o Tychus, né? Que eu vou pular. E... agora a gente tem que... tem que fazer isso. Se quiser todas as conquistas, lógico. Clicar aqui para ver a reportagenzinha. Conversar com o Tychus. Ok. E... pelo menos nessa primeira missão é isso mesmo. Cadê aqui as conquistas? Missões de Marsara, o dia da libertação, Rainer está de volta e abaixo o Manksk. É o que a gente fez. Tem também a maestria de Marsara, que é uma das missões de longo prazo, as conquistas de longo prazo que eu falei. Temos também ali... Wings of Liberty, que é completar a campanha, um passo, né? Já deu um passo ali. Viajante informal, assistir a 10 transmissões de notícias televisivas e agora discute que é iniciar uma conversa com todos os personagens. A gente falou com o Tychus, então... Dei uma marcadinha aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu imagino que não. Técnico Mestre, darará. Vamos lá, noite de invasão aqui. A gente tem que tomar cuidado com isso, que é completar a campanha do Wings of Liberty em menos de 8 horas. Tem o tempo total dela ali. E concluidor Liberty são normal, difícil e brutal. Vocês podem ver aqui que a gente terminou a primeira fase no brutal, então marcou aqui. Mas o jogo sabe, se você conseguiu no brutal, você vai conseguir no difícil. Então ele marcou aqui. E se você conseguiu no brutal, é lógico, você também vai conseguir passar no brutal. Então, deu uma marquinha ali também. Deu o check. Então, vamos voltar lá para aquela tela que mostra as conquistas da próxima missão. Deixa eu desmarcar aqui. E a próxima missão é os fora da lei. E as conquistas dessa missão é os fora da lei. Completar todos os objetivos extras. Recompensa em dinheiro. Que é coletar todos os pacotes da missão que estão por ali. Seja rápido ou morra rápido. Tem que acabar a missão em 10 minutos. Não tenho certeza se eu vou conseguir de primeira. Mas, vamos lá. Essa missão aqui tem um negocinho para fazer logo quando começa a fase. O que facilita bastante. Então, vamos tentar aqui já se preparar para isso. Seleciona os soldados, vamos... Já pega esses paletes aqui, esses pacotes. precisaremos de muito mais soldados para podermos tomar o posto avançado da Supremacia. Treine-os no quartel. Enquanto isso, uns VCEs a mais nos ajudarão a extrair minérios mais rápido. Treine-os na central de comando. Comandante, a Supremacia está atacando a base rebelde. A Silvão. Bom, assim a Supremacia para de pegar no nosso... Aí, tomamos controle aqui. A gente tem alguns médicos, então vai facilitar bastante. A gente pega esses pacotes aqui. Que bom ver vocês. Estamos do seu lado. É só dizer onde quer que a gente fique. Bem-vindos a bordo, pessoal. A Supremacia pode ir para o inferno. Reynor é o cara. São os caras do Reynor. Sim, são os caras do Reynor. são os caras do Reynor. Dá fim de trenta, moleque. Hum, 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 hum. Quem é maldividade, é assim? Então tá, né? É bom valer a pena. Agora é bom esperar aqui um pouquinho. Porque os caras vão vir atacar aqui em breve. Então já deixar algumas unidades preparadas aqui. E aí? Mais um médico aí. Um programa mais médicos que funciona, né? aí? Pronto. Agora a gente mata os soldados que estão aqui. Pegam os pacotes de minérios. Esse médico fugindo aqui. Compensa em dinheiro mais uma conquista aí pra gente. fazer mais um depósito de suprimentos. de suprimentos. Esse pau precisava de mais médico, hein? Fazer mais um negocinho ali. O médico está como é que está aqui? Acho que está bom de ver se é interessante. Vou começar a fazer um pegar gás, né? Se eu quiser mais médico mesmo. Vamos lá, vai. Não perdi tanta coisa assim. Aê. Nossa, agora tem uma casa mata lá. Beleza. Valeu, Tyx. Agora, gente. Tem que tomar cuidado que tem um tanque naquela região ali. Então não pode avançar muito. vai, vai, vai. Puxa. Vou pegar o tanque por último. Vou dar cabo dessas unidades aqui primeiro. Então a gente vai conseguir terminar essa fase em menos de 10 minutos. Pelo jeito. E aí, olha o tanque ali enchendo o saco. Mas já demos cabo dele também. I, 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 I. Estamos terminando aqui. Tem um soldado pegando esses depósitos. A central tá em breve caindo. Tá pegando fogo já. Com os quartéis e fábricas arrasados, só temos que pegar os errantes que sobraram e podemos ir pra casa. GG! E terminamos aí a primeira missão. Maravilha. Então, os fora da lei. Tá ali. Recompensa em dinheiro. Pegamos todos os palitos de recursos. Seja rápido ou morra rápido. E a gente terminou ali em menos de 10 minutos. Acho que tem mais algumas coisinhas que a gente pode tá fazendo. Ver uma segunda notícia ali. Colônias de Marsara. Obrigado por ficar conosco. Vamos chamar Kate Lockwell. Uma segunda uma segunda notícia televisiva ali, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Seja rápido ou morra rápido. É o que a gente completou aqui. Recompensa em dinheiro. Fora da lei. É isso aí. Maestria de Marsara. Mais três missões aqui. Só falta mais uma missão em Marsara. Modo história. Como a gente pode ver. Dez transmissões de notícias ali. A segunda. Não apareceu nenhum personagem pra gente conversar mais. E a gente... Mais alguns minutinhos ali pra vamos lá. É noite de invasão. Cadê? Cadê? Cadê essa missão? Cadê essa conquista? Não tô achando aqui agora. Bom, tá aqui. Então, a gente tem... Tá com tempo bom. Cinco minutos pra primeira. Menos de dez nessa segunda. Tá ótimo ali. Congredor brutal Liberty. Fora da lei. Checou aqui. Difícil também. Checou. Como era pra checar. Sua hora da lei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, é isso aí, galera. Termino o primeiro vídeo. Então, a gente já tirou fora ali as duas primeiras... Primeiras missões. Desculpa. Do Wings of Liberty. Amanhã tem o próximo vídeo que é a missão Hora Zero. Uma missão bem difícil, mas a gente vai dar conta sim. Então, vejo vocês lá. Tchau. Tchau. Tchau.